Ela riu do meu cabelo sem me conhecer E eu, um cara esperto, já curei pra ver Que era da morena com sorriso lido do olho azul Começando um papo louco sem perceber E se talvez era melhor em dizer Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul Menina, mulher, que timida a atitude de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, ela é sol e verão É poema, é canção que alegra o meu coração Morena, me encantei com sujeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Me encantei com sujeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a tua saia e você beijava a minha boca Morena Daí pra frente a história começou a complicar Ela foi, fugiu-me embora e levou-me por lá Até me mandou uma foto dizendo que não foi por querer E mesmo que fosse, é bom pra lembrar daquele nosso romance Que vai sempre pra ser pensando em mim Tô pensando em você, tá difícil de te esquecer Tchau! Tchau!